Um sonho não se pode destruir. Um, dois, um, dois, três, um. A cada vez será que levamos na vida, mais uma cicatriz, mais uma ferida. Sem aviso, sempre de surpresa, no mundo da luz e da incerteza. Veio a dor e ao sofrimento, só esperança é como o leito, nos que enfrenta a escuridão. Quem acaba com a sua linda? Se vai o levantar, e na frente anda, pra mim vai abrir a mão. A cabeça é erguida, cada ladeirado se acabou, lembre-se que você não está sozinho. Não olhe pro lado, é que tá divulgado, tá no trabalho, somos seu aliado. Pelo pesado, não se dá te levar, no futuro vai ser querido. Vai, eu vou lindar pra você ouvir, sonho não se pode destruir. Se vai o levantar, e na frente anda, pra mim vai abrir a mão. Vai, eu vou lindar pra você ouvir, sonho não se pode destruir. Eu vou lindar pra você ouvir, sonho não se pode destruir. Se vai o levantar, e na frente anda, pra mim vai abrir a mão. Vai, eu vou lindar pra você ouvir, sonho não se pode destruir. Ho-oh-oh-oh-oh Ho-oh-oh-oh-oh